Tu anseias, eu bem sei, por salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre voz de par em par teu coração E deixa a luz no céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do seu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Para as trevas do pecado Dissipar seu caminho e coração Iluminar E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu E deixa a luz do céu Entrar E deixa a luz do céu E deixa a luz do céu